Fala aí arteiros, tudo beleza? Rafael Melo com mais um vídeo. Você está no Iron Art Serigrafia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos aí no meu canal. De pouco em pouco eu vou passando algum conteúdo. E se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a serigrafia, relacionado ao Photoshop, por favor postem nos comentários, façam aí as suas perguntas, postem as suas dúvidas que eu farei o possível para esclarecer da melhor forma possível, beleza? Galera, nesse vídeo eu estou gravando meio assim no impulso, tá? Então eu não preparei nada, eu apenas vou trabalhar nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é o seguinte, um cliente pediu para fazer uma camiseta com essa imagem. Essa imagem ele pegou da internet e ele quer uma camiseta com essa imagem. Ele só pediu para tirar essa parte do motogrupo e percebam que essa imagem ela tem duas características. ela tem uma parte chapada, que é o texto, né? Os justiceiros, e uma parte meio borrada aqui que nós vamos ter que fazer uma retícula. Então eu vou mostrar para vocês o modo que eu vou trabalhar nessa imagem, tá bom? Então assim, para alguns isso daqui é mamata, isso aqui é mamão com açúcar, isso aqui faz... tem gente que faz isso aqui em 3, 5 minutos. Só que eu tenho aí seguidores do canal, pessoas que me acompanham que não tem essa manha, né? Então tem pessoas que estão começando no ramo agora, eles estão de alguma forma iniciando na serigrafia e para eles isso aqui pode ser um pesadelo, né? Então assim, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Com esse tipo de arte aqui. Primeiramente eu vou verificar o tamanho da imagem, né? Botão direito aqui na barra de título, tamanho da imagem. Eu já vejo que ela é uma imagem de baixa resolução, 72 pixels, se for por legada, né? E uma imagem quadrada, né? 22,58 por lado. Bom, eu já vou deixar aqui com 300. Vou deixar 300 aqui, ela já aumentou, ok? Segunda coisa, o cliente ele não quer essa parte aqui, ó, motogrupo. Eu vou arrancar isso aqui, eu vou usar o recorte demarcado, vou dar uma subidinha aqui. Ele vai ficar um pouquinho, né? Com a parte vermelha ali. Eu posso pegar aqui, por exemplo, eu vou deixar o fundo preto. Ok, pego a borracha, dou uma apagada de leve aqui. E tá, beleza. Ok, eu tenho as duas partes. A imagem, ela tem umas manchas meio avermelhadas aqui, se vocês conseguirem ver aí no vídeo de vocês. Mas no meu, eu consigo ver umas manchinhas vermelhas aqui, tá? Eu vou dar uma... Vou tentar dar uma... Vou fazer melhor. Vou... Já vou abrir um arquivo, um tamanho A3, é outro trabalho. Novo. Vou vir aqui no A3, dou um OK, jogo pro ladinho aqui. Esse documento é o A3, que é o tamanho do fotolito em qual eu vou trabalhar. Ok? Então vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar somente o... Eu vou duplicar essa imagem aqui, ó. Duplicar. OK. Dupliquei a imagem. Ela tá com a mesma resolução. Um pouquinho menor, porque eu cortei ali o texto, né? O moto, o moto não sei o que lá. Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar somente o justiceiro. Eu vou recortar aqui, ó. Vou arrancar a caveira fora. OK? Vou dar um Enter. Fiquei só com o justiceiro aqui. É... Vou tirar... Vou dar uma... Uma melhorada, um pouquinho no contraste aqui, ó. Vou dar um Ctrl L. Ctrl L. E vou ajustar os níveis. Vou deixar bem preto. O preto tá bem preto. Você pode ver que o vermelho, ele vai dar uma... Uma... Ó. Ele fica mais forte, né? Bem preto. Vou deixar aqui... Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, OK. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Esse justiceiros aqui, ó. Vou dar uma varinha mágica. Eu vou clicar fora e clicar nos contornos, segurando o Shift, ó. Seguro o Shift aqui e aqui. Beleza? E eu vou jogar só os justiceiros pra cá. Então, ó. Eu quero só a seleção do texto. Eu venho em selecionar, inverter. Ficou só os justiceiros. Volto pra ferramenta mover, clico dentro do texto e jogo pro meu A3. OK? Vou um Ctrl T. Eu dou uma... Aumentada no texto, segurando o Shift pra não contorcer a imagem. Percebam que se eu, ó... Eu não estou segurando o Shift e vou mexer aqui, ó. Ele distorce. OK, ó. Então, não é isso que eu quero. Ctrl Z pra desfazer. E deixa aqui, ó. Esses justiceiros bonitão aqui. Beleza? Aí... Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Lembrando que esse vídeo aqui, galera, eu tô fazendo assim, ó. Sem preparação. Eu simplesmente recebi a imagem e resolvi fazer o vídeo. Então, existe várias formas de a gente poder trabalhar com essa imagem, tá? Isso aqui eu não vou precisar mais. Vou fechar. Ó, justiceiros. Deixei em vermelho aqui mesmo. OK? Bom, o que eu posso fazer aqui? Deixa aqui por enquanto. Vamos trabalhar na caveira agora. A caveira é o seguinte. Vou cortar os justiceiros aqui. É, ó. Deixar só a caveira. Vou até deixar mais justinho aqui. Ó. Beleza. A caveirinha tá aí. O que eu faço agora? Eu vou inverter ela. Eu vou inverter a cor. Deixa eu só dar uma Ctrl L aqui, ó. Deixa eu aumentar o nível. Deixar o preto um pouco mais preto. E o branco um pouco mais branco. Ó. Dá uma terminada aqui. Dá um OK. E dá um Ctrl I. Eu vou inverter. Olha como ficou. Horrível. Essa imagem já tá bem judiada. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar de novo com o Ctrl L. Ctrl L. Vou jogar o preto bem preto. Branco, branco. Ó como ela tá feiona. Mas o cliente quer assim. Eu não posso fazer nada. Ó. Dá uma terminada aqui. Bom. Não tá lá essas coisas. Porque a imagem realmente ela não tá boa. Eu dou um OK. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui em tons de cinza. Imagem, modo, tons de cinza. Vou descartar aqui. Olha lá. Ela vai ficar manchadona assim. OK? Aí que eu vou fazer. Eu vou jogar o Ctrl L de novo. E vou achar um ponto em que, assim, pra mim fica satisfatório. Tá, galera? Galera, o seguinte, serigrafia não é... Não existe um método exato pra gente trabalhar, ok? Existe a satisfação do cliente. Não importa como a gente trabalhe. Então, muitos profissionais aí, colegas aí da profissão, trabalham de várias formas. Por exemplo, eu conheço gente que trabalha só com CorelDRAW. Eu detesto CorelDRAW porque eu não sei mexer. Só por isso. E eu prefiro o Photoshop mesmo. Então, assim, o que eu vou fazer? Essa imagem aqui, ela tem esses pontos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ele tem esses pontos meio acinzentado aqui, meio falhado. Eu podia muito bem deixar esses pontos aqui, atenuar o preto e deixá-la chapada. Mas eu não quero fazer assim, eu quero deixá-la reticulada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou transformar ela na retícula. Certo? Então, vamos lá. Já transformei em tons de cinza. Agora, imagem, modo, bitmap. A entrada ficou 300, né? Que a gente transformou a imagem em 300 megapixels. E agora, a saída eu tenho que deixar em 300 megapixels também. O método eu vou deixar tela, meio tom. Já dou um ok aqui. E a frequência aqui, ó, tá 70. Eu não vou deixar 70, porque vai ficar um ponto muito pequeno. Então, não vai abrir tanto. Eu vou jogar aqui, ó. Eu vou jogar 45. Vamos ver como é que fica. O ângulo eu vou deixar 25 também. O resto eu não preciso mexer. Vou deixar em elipse. Dou um ok. E foi. Ficou. Na minha concepção, ficou legal. Ó. Esses pontilhadinhos aqui, né? Ó. Aqueles cinzas que estavam aqui, ó. Eles vão ficar mesclados. Por quê? Porque tá pontilhado. Transformamos a imagem em retícula. Ok? Gente, lembrando que esse vídeo aqui, ele é o primeiro vídeo de dois. Porque essa parte é a parte em que eu estou ajustando e preparando o fotolito, tá? O segundo vídeo vai ser a preparação das telas e a estampa da camiseta. Beleza? Então, vocês tenham um pouco de paciência, porque o vídeo vai ser em duas partes. Então, vamos lá. Já transformei a imagem em retícula. E eu vou jogar ela pra cá, ó. Pro meu... Pro meu... Fotolito. Pro meu A4. Eu vou jogar aqui direto. Aqui, ó. Ah, perdão. Aqui eu não consigo, porque ela tá em tons de cinza. Eu vou mudar. Modo. A imagem. Perdão. Modo. Tons de cinza. E jogo pra cá. Isso. Vou dar um CTRL T. Aí vocês falam, pô, Rafael, mas a imagem você não deixou com tamanho original. Galera, é o seguinte. Aquilo que eu falei. O importante é a satisfação do cliente. Então, assim, vai ficar igual, idêntico? Nunca. Não vai ficar. Então, assim, se eu preparei essa arte aqui, eu mando uma amostra pro cliente. O cliente aprovou, já era. Tá bom? Essa é assim que eu trabalho. Então, eu faço, eu melhoro a imagem, a arte que o cliente me manda. Passo pra ele, manda uma amostra. Fala, ó. Pode ser assim? Tá bom assim? É claro que eu tento chegar ao 100% do que ele me enviou, claro. Mas existem imagens, né, que a gente não consegue fazer milagre. Né? É do jeito que dá. Então, a arte vai ficar assim, ó. Eu só vou dar uma ajustada numa coisa que tá me incomodando aqui. Deixa eu... Deixa eu... É... Essa ponta aqui, ó. Deixa eu dar uma dureza aqui, diminuir um pouco. Dá uma arredondada nessa ponta aqui. Não tô gostando dela, não. Tá bom. Ó, cor razoável. Então, é isso, galera. Vamos lá. Agora, deixa eu preparar esse... Esse fotolito aqui. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Bom, esse aqui não vou precisar mais. Pode pôr não. É... Então, olha só. Aqui, eu tenho duas artes. É claro que esse daqui vai ser o fotolito da caveira. E o texto, né? O justo e sérgio vai ser o outro. Eu já vou preparar o seguinte. Mudando de ideia aqui. Então, ó. Vou mudar de ideia. Eu vou pintar de preto aqui o texto. Ó, aqui. Vou dar uma intensificada. Depois eu vou... Ó. Já era aqui, mano. É bem tosco mesmo, galera. Aqui não tá muito na precisão, não. Tá? Você pode ver que ficou uns pedacinhos meio fora aí, ó. Né? Aí... Lembrando que o vídeo tá... Tá sendo feito aqui. Nos corre aqui. Muitos vão me criticar, obviamente. Muitos vão achar... Pô, mano. Você tá fazendo de um modo muito tosco. Pô. Pior que eu tô mesmo, cara. Fazendo um modo bem toscão aqui. Na correria mesmo. Tô só... É... Fazendo... É uma tela só, galera. É uma arte só. É um serviço só. Deixa eu voltar aqui. Ó. Eu posso também fazer o seguinte. É... Quer ver? Ó. Vamos ver se vai ficar bom. Como vai ser o fotolinta inteiro. Olha só. Eu vou... Eu vou achatar, né? Eu vou transformar isso aqui em uma camada só. Camada, achatar a imagem, achatei. Eu vou transformar em tons de cinza. Imagem, modos, tons de cinza. Descarta. Ó. A parte que ficou cinza, eu vou jogar um Ctrl L. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É. Dá pra fazer assim. Eu vou fazer o seguinte. É... Ó. Vou cortar. Pegar a caveira. Ctrl C. Arquivo novo. Vou pegar um outro A3. Ó. Serviço rapidinho. Joga a caveira pra cá. Deleto a caveira. Opa. Tá bloqueado aqui. Deleto. Aqui eu posso... Opa. Foi mal. Volta. Aqui eu tiro a seleção. Camada, achato. Tá em tons de cinza. Ctrl L. Deixa eu ver aqui. Ctrl L. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ctrl L. Deixa eu ver se vai melhorar esse preto aqui. Opa. Melhorou. Olha lá. Ó os borrãozinhos saindo fora. Ó. Eu jogo pra cá. Jogo aqui pra dar uma amenizada nas bordas. E já era. Dou um OK. Olha lá. Aí eu volto com a caveira pra cá. Demorou. Porque se eu fizesse isso com a caveira aqui, junto com o texto, o reticulado ia fechar. Ia perder essa definição do reticulado. Entenderam? Então por isso que eu joguei a caveira fora e só reforçar o preto no texto. Porque se eu reforço tudo junto, o reticulado reforça também e fecha. E pede essa definição aqui dos pontilhados. Entenderam? Então assim. Galera. Quem tiver dúvida, posta no comentário. Se inscrevam no meu canal. Mete o clique aí no curtir, galera, pra ajudar. Muitos estão se inscrevendo. Quero agradecer muito aí pelo apoio. Continue acompanhando. Acompanhando. Eu pretendo fazer o segundo vídeo o mais rápido possível. Uma porque o cliente está esperando a camiseta. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Dúvidas? Postem no comentário. Críticas? Podem postar no comentário. Sugestões? Postem no comentário. Eu procuro responder a todos que entram no meu canal, que fazem perguntas. Ok? Agradeço super a vocês. Compartilhem o vídeo aí, galera. Pra quem está começando. Pra quem não sabe, este vídeo está sendo gravado em um momento de quarentena. Estamos passando por um momento muito difícil aí, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Uma pandemia de coronavírus e foi decretado quarentena pra todos nós. Estamos em casa, não podemos sair e é um momento muito difícil, tá? Caso você esteja vendo esse vídeo aí, depois que tudo isso já tenha passado. Muitos estão em casa, sem ter o que fazer, desesperados, porque muitos não estão podendo trabalhar, muitos estão perdendo o emprego. E eu espero que esse vídeo ajude a você que está querendo seguir nesse ramo da serigrafia, né? Eu espero que possa estar ajudando de alguma forma, beleza? Galera, um grande abraço e o segundo vídeo logo, logo eu posto aí, beleza? Na sequência do segundo vídeo, eu vou preparar, eu vou mostrar também a parte da impressão, tá bom? Eu vou mostrar a configuração da impressora, qual é o fotolito que eu uso, enfim. Beleza? Essa foi a primeira parte pro vídeo não ficar tão longo. Um grande abraço, peace, love and rock and roll!